Bem-vindo ao Strike Podcast Estamos aí na terceira edição E a segunda foi com o seu irmão Marcel Venceslai Foi muito legal E agora chegou a sua vez De nos contar a sua história E também a toda a comunidade do Taekwondo brasileiro E aqueles que se interessam por esporte de uma maneira geral Então vamos ter alguns blocos de perguntas Envolvendo toda a sua carreira como atleta E até os momentos de hoje Como comentarista da Olimpíada junto com o teu irmão Que ele já adiantou Vocês vão trabalhar agora em Tóquio Vamos Legal Então para começar Como foi o seu início no Taekwondo? Primeiro queria agradecer o convite também Para mim, quanto para o meu irmão também É um prazer a gente estar compartilhando um pouco da nossa história No nosso Taekwondo Porque É como eu sempre digo para o pessoal O pessoal sempre vê o resumo da gente Nas Olimpíadas, nos Jogos Panamericanos Não na TV só Só naquele momento Mas normalmente ninguém sabe assim Por trás dos bastidores O que a gente passa Como é que funciona Sofrimentos As alegrias Família Enfim Então acho importante esse trabalho que você está fazendo Queria também parabenizar pela iniciativa E que isso Que essas entrevistas que você está fazendo Que sirva de exemplo Para todos os atletas De uma forma incentivadora Onde eles vejam que Quando eles estão sofrendo Ou estão correndo atrás do sonho deles Eles não foram o único que estão passando por isso E não deixar de Desacreditar deles Sempre acreditar Porque sempre é possível Se eu cheguei Se minha irmã chegou Isso significa porque é possível Tá? Então eu queria Inicialmente Eu vou agradecer pelo convite A minha história A minha história com o taekwondo Ela começou em 1990 Eu e meu irmão A gente brincava muito de luta Na época Nós tínhamos 10 anos E minha mãe vendo isso Ela falou Meu, esses meninos Eu tenho que procurar Alguma academia Para eles de luta Porque eles precisam Só ter essa energia Não vai ficar brigando Aqui dentro de casa Não Aí ela viu uma matéria Na televisão Sobre o taekwondo E aí Por coincidência A academia era próxima Da nossa residência Ela pegou Levou a gente A gente ter essa academia E aí teve início Com 10 anos de idade Eu, o Marcel Meus outros dois irmãos A gente tem mais dois irmãos E meu pai Aí a gente começou em 1990 E já logo no início Assim Da faixa branca A gente fez o exemplo amarelo Na amarela A gente começou a competir O cara viu Que a gente gostava muito De ficar lutando Depois do término da aula Ele falou Esses meninos Vamos se dar bem Acho que em competição Que foi o nosso Ilustríssimo Professor Pereira E aí a partir dali O cara focou muito Em mim No Marcel E nos meus outros dois irmãos Esses meninos São um monte de luta A gente começou ali E não parava mais Luta daqui Luta dali A gente praticamente Passava o dia Dentro da academia E aí Teve as competições internas Dentro da academia A gente começou A se destacar Dentro da academia Depois foi para as competições Fora Campeonato Faltista O Prato Aberto E tudo que até Vendo que a gente ia A gente foi se dando bem E aí Foi o início de tudo Foi Em 1990 Com o professor Pereira Mas Os outros irmãos Eles Competiam também? Eles começaram a competir Eles foram até a faixa verde Se não me engano E eram bons também Eles Ganharam vários títulos E daí Depois de um tempo Eles estavam já com Quinze, seis anos E já queria Baladinha Fazer musculação Ficar bolado Tipo Desfocou do taekwondo E eles saíram E quem deu continuidade Foi eu, o Marcelo E meu pai Inclusive meu pai também Ele É faixa preta de taekwondo E ele foi Ele e minha mãe Foi as pessoas Que mais incentivou a gente Rodava o Brasil inteiro Competindo já Desde os dez anos de idade Aí em 1996 Nós estávamos com Com dezesseis anos E aí o Marcelo A gente conseguiu Se classificar Para esse campeonato O primeiro campeonato mundial Juvenil que teve Que foi em Barcelona Na campanha E aí é onde começou Todas as dificuldades Porque Enquanto as viagens Eram assim Nacionais Meu pai ainda conseguia Dar uma segurada Pagar E tal Aí quando a gente começou A se destacar muito Nosso nível Foi para competições Internacionais Aí que a coisa Começou a engrossar Porque no caso Não era só um atleta Não era só eu Era eu e o meu irmão Os dois estavam muito bem No taekwondo Então meu pai teria que Pagar duas viagens E de uma certa forma Isso ficava pesando no bolso Mas aí a gente foi Para o campeonato mundial Na Espanha Com muita dificuldade E tal E acho que eu perdi Na primeira Na segunda luta O Marcel ganhou uma Perdeu na segunda E ali para mim Foi o estopim De querer viver Nesse mundo De competições internacionais Eu me sentia A gente se via Dentro daquele mundo A satisfação de estar Representando o Brasil Já desde novinho E quando a gente Foi para esse campeonato Eu falei Meu é isso que eu quero Para mim O Marcel falou a mesma coisa E como nessa competição A gente não trouxe medalha Como uma forma de agradecimento O investimento Que meu pai fez E tal Para eles A gente ficou muito Perda a vida com isso A gente falou A gente vai treinar A mais do que a gente treinava Vamos melhorar Para as próximas competições A gente trazer Uma medalha internacional Pô, tá aí A gente começou Em 99 Isso em 96 O juvenil Em 99 Foi a outra competição Internacional E aí já foi Os Jogos Panamericanos Eu nem sabia O que eram Os Jogos Panamericanos E aí depois Que eu me classifiquei Para os Jogos Panamericanos Foi em Winnipeg Né? No Canadá A gente Começou a receber O pessoal da imprensa Toda hora Ligando aqui em casa Vindo aqui em casa A gente nem sabia Não Nunca vi tanta TV Atrás da gente É que eu fui entender O que que eram Os Jogos Panamericanos Que querendo ou não Praticamente A segunda competição Mais importante Né? Aí fui para os Jogos Panamericanos Também não medalhei Ah, a partir daí Eu fiquei doido Então a gente fazia Treino de uma hora Por dia Assim E já achava que Estava bom, né? Depois dessas competições E conversando Com os outros atletas A gente via Que os campeões Os caras treinavam Há muito Muito, muito tempo E aí isso foi Abrindo a nossa cabeça Então a gente passou A fazer dois treinos Por dia Um de manhã Um de tarde E todos os dias Segunda, terça, quarta, quinta Sexta, sábado Fazia dois treinos Aí no domingo Era o único dia Que a gente pegava para descansar Aí a partir dessa modificação De intensidade de treino E tal Dedicação O esporte Aí começaram Vim os resultados Aí as coisas Começaram a mudar Um pouquinho Essa A seletiva Que teve Para o Panamericano E o Winnipeg Foi aquela seletiva Que ficou famosa Da luta De Márcio Eugênio E Carlos Costa Passou na televisão Que era ao ar livre Porque É É o que você mencionou Ela foi ao ar livre Toda aberta Então eles colocaram Um tatame Lá na hora Da praia lá De Copacabana Lá Tinha TV Tinha Pô Tava passando um vídeo Na Globo E daí Teve a luta Do Márcio Eugênio E do Carlos Costa Que foi um quebra-pau Que teve uma audiência Absurda também Na Globo Foi muito bacana Esse momento Só que é o seguinte Como eles fizeram Ao ar livre Chegava um determinado momento Que o sol batia No tatame Quem tava Era impossível Você Continua lutando lá E aí Alguns até tentaram Lutar mesmo assim Aí pararam as lutas Pediram pra dar um intervalo Pra ver como que eles iam fazer Porque Não tinha condição de lutar Porque o tatame pegando fogo Aí colocaram em plástico Ah Vamos liberar Colocar sapatilha Mas acho que no final Acabaram até liberando O pessoal Pra poder lutar com sapatilha Mas foi muito legal Porque É uma repercussão Muito grande E querendo ou não O taekwondo Ele não é um esporte Que é muito divulgado Assim né As pessoas não conhecem Tanto ele E pra nós Naquele momento Isso foi muito importante Foi nessa competição Exatamente Que eu consegui Classificar Acabei o meu irmão Na mesma categoria Meu irmão lutou Com vários atletas top Ganhou de um lado Ganhou do outro E aí Na semifinal Se não me engano Era eu e meu irmão Aí ele optou Por não lutar Como eu era mais velho Na época Meu irmão falou Ah vai você Você é mais velho Não sei o que É você que eu vou Pra Olimpíada É Aí Com 19 anos Fui lá Fui pra final Fiz com um menino De Minas Gerais A final E me classifiquei No Brasil Depois de ter classificado No Brasil A gente teve que ir O campeonato Sul-americano Pra conseguir a vaga lá Então aí teve uma competição Que foi No Equador E o Márcio Eugênio Tá Fábio Goulart Só os monstros O Wallace O Ayres A gente foi E aí todo mundo Conseguiu se classificar Nessa competição Que foi o Sul-Americano Lá eu fui campeão E me classifiquei Acho que o que não Se classificou Foi o Márcio Eugênio Ele pegou um cara Lá também Que era Era o bicho Mas enfim Ali foi o momento Onde eu Onde eu me classifiquei Pra essa competição internacional Que foi o Jogos Pan-Americano Cara Quando eu cheguei No Jogos Pan-Americano Era absurdo O acesso A imprensa Você se torna Uma pessoa abadalada Quando você procurava A imprensa Pra fazer uma matéria Pedir um patrocínio Alguma coisa e tal Dificilmente Eles te dão Um respaldo Em relação a isso As portas As respostas São sempre a mesma Não, não, não Porque você Não, você é um zé ninguém Você é uma pessoa desconhecida Depois que você Classificou o Jogos Pan-Americano As coisas mudaram Aí eles que vinham Bateram nessa porta Pra fazer matéria Matéria com a gente Pedia pelo amor de Deus Aí lógico A gente fazia Também pra gente Era interessante E aí eu cheguei Nos Jogos Pan-Americano De Winnipeg Em 99 Foi muito bacana também Mesmo assim Lá eu ainda Eu ganhei uma luta E perdi na segunda Não consegui trazer a medalha Então você vê Desde o De 96 Que foram as competições Internacionais A gente foi batendo Batendo, batendo Até Até tentar trazer a medalha E não trazia Dali pra frente A gente ficou mais revoltado ainda Passando pra fazer Três anos por dia Depois desse Pan-Americano Teve o Campeonato Mundial 2001 Ou teve algo antes Foi em jejum Na Coreia Que aí a gente classificou também Foi pra essa competição E Eu ganhei uma luta Lá também E perdi a segunda Pros Estados Unidos Também não consegui Medalhar Na verdade Nenhum brasileiro Consegui medalhar Nessa competição Se não me engano Acho que a Natália Pegou uma medalha só E o E o destaque Lá dessa competição Em 2001 Foi o atleta Douglas Que ele ganhou Do coreano Ganhou do coreano Na Coreia No Campeonato Mundial Interessante A nossa equipe Era uma equipe muito forte Muito forte Só que precisava De um respaldo maior Pra poder encarar Coreia Irã Os países Que só se dedicam Ao Taekwondo E a gente não tinha Esse respaldo O respaldo que você fala Era de técnico De treinamento De política Não Eu acho que de De técnico A gente estava muito bem Amparado O mestre Carlos Negrão Foi durante anos e anos Ele é um baita profissional Tem um baita conhecimento Então você pode ver Que tecnicamente A gente não deixava Deixar em nada Pra ninguém Ninguém ia lá Pra fora Pra Coreia Tomava um corpo Não Era tudo ali Placar colado Às vezes Decisão do árbitro Sabe Detalhes Detalhes Eu falo de respaldo Era Eles pegarem E montar uma estrutura Tipo assim Que nem Na Miran Pegar os caras Elitizados Eles morarem Naquele lugar Treinar naquele lugar Ter alimentação Ter Juntar isso Uma ajuda de custo Pra as pessoas Poderem se manter E tendo tudo isso Aí sim Assim a pessoa Pode viver Só do esporte Ele pode se dedicar Só aquilo ali Intensivamente E automaticamente O resultado vem Uma segunda coisa É investir também Em intercâmbio A gente treinava Aqui só entre a gente Coisa que na Europa Por exemplo Não acontece Lá na Europa Por ser mais próximo Os países um do outro Eles podem ser eles Então é como se fosse Uma competição internacional A cada final de semana Intercâmbio eles fazem A hora que eles quiserem Porque tá tudo do lado A gente não tinha Essa conexão Com outros países Era tudo muito aqui E isso Você fica fechado Pro mundo Aí quando você vai Pra uma competição internacional Você toma um baque Você vê que o nível Tá acima de você Então assim A gente precisava Abrir esse leque Ficar mais em competições Internacionais Pra aprender Com os outros atletas E a gente não tinha isso Era só um mundinho fechado Então isso Isso que eu falo De respaldo Não tinha naquela época Se a gente tivesse Uma estrutura melhor Esse tipo de respaldo Com certeza Nosso resultado mudaria Como mudou depois Então eu tenho Conversado com Outros atletas E quase que De forma unânime Eles mencionam A vinda do mestre Pan Pra cá Pro Brasil E eu também notei Em 2005 Até então Tinha sido o melhor resultado Que o Brasil Já teve campeonatos fundiais Você acha que ele tem Alguma coisa a ver com isso? Não tenho sombra de dúvida Que a vinda dele Somou E somou Absurdamente Não só depois Que ele chegou Que a gente começou A ter resultado internacional Nós já tínhamos Resultados anteriores A gente falou até 2001 Mas em 2002 Que teve o jogo Sul-americano Que foi no Brasil A gente já começou Com o resultado absurdo Praticamente Todas as categorias A gente pegou Medela de ouro Eu, meu irmão Que tinha medalha de ouro Como vários outros atletas Tanto no masculino Como no feminino E depois disso daí Aí teve as Olimpíadas Onde o Marcel Meu irmão Que ele estava melhor Nessa fase Nessa fase do que eu Ele que foi Para as Olimpíadas de 2004 Junto com o Diogo E a Natália Eu estava comentando Eu estava comentando com ele Que a primeira luta Até quando eu corri na vida Foi uma luta De vocês dois Que passou na Bandeirante E acho que era um circuito Grande que tinha assim Que era uma seletiva Não sei se era bem seletiva Se não era Mas eu fiquei me perguntando Se eles são irmãos Eles estão lutando de verdade? Ah, todo mundo perguntava isso Na verdade Quando a gente treina E o irmão junto Quando nós treinávamos Junto Era Uma coisa muito mais agressiva Do que essas competições mesmo Era muito mais forte O nosso treino era muito mais forte A gente voltava todo dia Arrebentado para casa Porque Não que a gente se odiava Eu queria dar o meu melhor E ele também E a gente se pegava no treino Todo dia Todo dia Na competição A gente se pegava Mas não era igual no treino Porque o meu objetivo Não era ganhar dele lá Nem ele ganhar de mim A gente queria Era chegar na final Toda vez que chegar na final Você tem que fazer a final Porque estava a Bande Transmitindo Né? Então Uma vez ele ganhava Outra vez eu ganhava Eu ficava nessa Esse vai e volta Entre eu e ele Porque graças a Deus A gente ganhava de todo mundo E se encontrava na final Então Hoje você vai ganhar Amanhã eu vou ganhar Então a gente faz Que de exibição Né? Mas não A gente se pegava Não Tem Tá fora de cogitação Isso para a gente Né? Mas era uma competição Que era exibida Pela Bande A gente ganhava um prêmio Em retorno financeiro Que a Bande Pagava, né? Junto com o Comitê Olímpico Brasileiro e tal Então era um show Era um show Que aconteceria Que a gente tinha que Lutar Mas era uma fase boa Né? Até aí 2004 Ele foi para a Olimpíada Em 2004 ele foi para a Olimpíada É... Puta, ele pegou Na primeira luta Puta, aquele dia Aquele cara Estava no dia dele Para mim era Para ter sido ele O campeão olímpico, né? Ele estava batendo em todo mundo Só o chinês que parou ele E meu irmão pegou ele Na primeira luta Né? Uns dois dias antes Meu irmão ficou doente Lá na Vila Olímpica Eu fui para lá Para ajudar ele Ele ficou doente Com gripe Não conseguia nem treinar direito Na verdade Não sei nem como Que ele entrou para lutar Porque ele estava Praticamente sem condições De entrar para lutar Estava muito gripado Muito ruim Então atrapalhou, né? Não tem como Ah, derruba Derruba o cara E não tem remédio Que curte Do dia para a noite Não Aí a gente não estava Falando de uma competição Naciona Estava falando de uma Olimpíada Numa Olimpíada Onde a primeira luta dele Foi o Kutami O cara estava no dia dele Que, nossa senhora, bicho Estava batendo em todo mundo Então assim Aí foi a luta do meu irmão Meu irmão Infelizmente também Não conseguiu passar por ele E aí isso foi em 2004 E aí Quando eu estava lá Nas Olimpíadas em 2004 De reserva do meu irmão Ali Foi onde eu falei Meu Eu quero estar na próxima Olimpíada Porque é um negócio muito legal Você estar na Olimpíada Só que eu estava de reserva Eu falei Na próxima eu não quero ficar Como titular Eu vou batalhar para isso Eu sabia que o caminho Era fácil Então aquela Olimpíada Me incentivou A dar um up a mais Nos meus treinos Na minha dedicação E se tornar realmente Um profissional ali De taekwondo Isso foi em 2004 Em 2005 Foi quando veio O campeonato mundial E aí quem veio Para treinar a gente Já desde 2004 Na verdade 2003 Já era o mais punk Foi a pergunta que você tinha feito Para mim Então mandaram ele E aí eu acho que ele foi uma pessoa Que mudou muito sim Porque a metodologia dele De trabalho Foi excepcional Era uma coisa que Não é que não tinha aqui Tinha Mas ele veio mais para cumprimentar Parte técnica tá Acho que eu tinha o Carlos Negrão Que era um excelente profissional Mas ele veio muito Com o sistema Da coreia de treinamento Então um pouquinho Diferente do Negrão Então assim Juntou-se o útil ao gradável As técnicas Que o mestre Carlos Negrão Passava Com o que o mestre Passou Foi juntando A gente foi Querendo ali A nossa identidade A identidade do Brasil O jeito de lutar do Brasil A gente fazia Muita movimentação De step A gente criou Coisas diferentes Que outros países Não tinham Aí foi onde a gente Começou a ter resultado Mas além dele Passar a parte técnica Acho que tal Era muito da parte De fazer com que você Foque No seu objetivo Ele era o cara Que fazia a gente Vomitar A gente treinava Assim absurdamente Absurdamente Mais do que os coreanos Treinavam A gente treinava com ele Ele colocava A gente sempre Num Nosso máximo Todo dia no máximo No máximo No máximo No máximo Então querendo ou não Quando você treina Assim com essa intensidade Você bate no peito E fala assim Ninguém treinou mais Do que eu Ninguém treinou mais Do que eu É impossível Um cara ganhar de mim Você fala pra você mesmo Lógico E ele falava isso pra gente Ninguém treinou mais Do que vocês Não tem como você se perder Impossível Chegava nas competições Era batata Você já estava focado Não tem essa questão De ansiedade De nada Eu não servia Diferente dos outros Atletas Você entende Entendo Não servia Mas de forma alguma Então quando chegou Em 2005 Foi o campeonato mundial Eu cheguei ali E falei Aqui ninguém Entende de mim não Aí eu fui Lutei até Na época Era até meia dois Meia três Se não me engano Aí eu subi de categoria E minha mão Ficou na cinquenta e oito E aí lá Fui ganhando a primeira Segunda Se não me engano Acho que fiz seis lutas Seis lutas nesse evento E o intervalo De uma pra outra Mais ou menos Curto Demorou pra começar A chamar Depois foi chamando Aí ficam mais curtos Os intervalos E aí eu lembro Que quando cheguei Na final Eu estava Todo arrebentado Todo arrebentado Tanto eu Quanto o coreano Aí eu lembro Que quando Quando você vai passando As lutas Vai chegando assim Na semifinal Cortas finais Semifinal O final A hora de aquecimento Ali ele vai ficando vazio Só vai ficando Mesmo quem passou E ali estava só eu Eu estava de um lado Coreano do outro Coreano com um monte De bolsa de gelo No pé Eu também Aí eu olhava pra ele Lá pra mim Falei Eu não vou arrebentar Ele não Vou arrebentar Ele mesmo Todo machucado Vai arrebentar Ele Ele é a mesma coisa Então você chamou a gente Cara Nem parece que a gente Estava machucado Por quê Aí que a gente Trascou o agravante Maior Porque Mesmo todo arrebentado Eu cheguei onde eu queria E meu sonho Era ser campeão mundial Falei Não tem machucado aqui Que vai me tirar Se eu não puder chutar Com a direita Vai só de esquerda Vai de soco Vai de soco E ele é a mesma coisa Ele entrou todo mancando Depois que a mulher Falou Tchariu Kenensi Já Nem parece que o cara Estava machucado Já pulou Já doido pra vir Falei Eu também Não passei por tudo isso Por acaso Um coreano Então pra mim assim Quando Você antigamente Era um coreano A gente respeitava muito Tinha aquele preconceito Ah Já são os melhores do mundo Não sei o que Naquele momento Pra mim Não que ele fosse usar ninguém Mas pra mim Ele não era o cara Que ia ganhar de mim nunca Eu entrei com essa cabeça Você entende Eu vou engolir esse cara E me sentir totalmente A vontade pra fazer isso E aí o resultado final Você deve ter acompanhado Você viu que Nos últimos rounds lá O que você tava empatado 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 Tava ganhando Sai na frente Ele empatava Sai na frente Ele empatava No final tava empatado Deram uns pontos pra ele lá Nada a ver E acabou que ele Acabou ganhando a luta No mundial No final do mundial Mas tu acha que foi injusto Assim Se você analisar hoje O vídeo E contar ponto a ponto Ali Você acha que Venceu? Eu acho que eu ganhei Na minha concepção Eu acho que eu ganhei E tanto é que quando Lá no ginásio mesmo Pô, um monte de gente Viu falar comigo De todo mundo Que até país A luta foi sua A luta foi sua Melhor do que Os amigos virem falar Foi a reação do público Lá naquele momento Quando era a vitória pra ele Todo mundo vaiando Mas vaiava assim Ginásio inteiro Não era uma ou duas pessoas E nem a seleção do Brasil Era Todas as seleções vaiando Que pra mim O que interessa pra mim Que eu me sinto Eu me senti campeão Daquele evento Sabe? Sim Pra mim já tava de bom tamanho Já tava de bom tamanho Eu ter conseguido Evoluir a tal ponto De chegar numa final Do mundial Sabe? Ganhar de caras Muito dificílimos De lutar E Chegar num ponto De ganhar também Num coreano Que são as melhores do mundo Os caras são muito bons Então pra mim Já tava de bom tamanho Ter chegado naquele lugar Ter chegado numa final Sabe? Já tava muito Muito contente E aí Se depender de hábito Que a gente depender Naquela época Aí é complicado Você ficar falando Essas coisas Mas enfim Aí foi a reviravolta Onde a gente começou A ter respeito Também perante O mundo Assim, né? Do Taekwondo Todo mundo começou A olhar pro Brasil Já diferente Tanto eu Consegui chegar na final A Natália depois Foi campeã mundial No mesmo evento E a gente acabou Ficando em quinto Colocado Na classificação Geral Né? A minha medalha Da Natália Fiz com que Mudasse esse quadro O Brasil nunca tinha chegado Nessas condições Os caras vinha Essa camisa do Brasil Já olhava Já com o snob pra você Tá, o Brasil não é bom O Taekwondo Quando juntou Esses dois técnicos aí Mudou a nossa Metodologia de treinamento A gente chegou Mas quem entrou com você No Mundial? O Mespan O Mespan Eu me dava muito bem com ele Me dava super bem Com o cara Os negronógicos Mas quem entrou comigo Nesse Mundial Foi ele E como eram as instruções Que ele te dava Só pra gente Conhecer assim Cara, ele Ele sempre olha Muito o nosso olho E fala assim Calma Calma Você Você Ele é rápido Ele fala assim Ele é rápido Você Duas vezes mais rápido Que ele Outro Ele falava assim Pra mim Você nunca luta De frente Parado Assim A distância do cara Você vai se mexer O tempo inteiro O cara fica te procurando Quando você entrar Senta aquela velocidade Que você tem Você vai fazer seu ponto Faz seu ponto Sai fora Faz seu ponto E cola Faz seu ponto Deu uma sequência Só falava isso pra mim É Você é o campeão Você é o número um Ele Mais ou menos Você não Você é bom Muito bom Isso Quando você vai lutar Que eu não Você ouvi isso Nesse momento É muito importante Essa ligação Entre o O técnico E o atleta Né Então eu passava Essa confiança E mesmo na final Quando eu era Com o Corão Ele É Ele Muito ruim Vai saber que o cara Não era ruim Não tinha como Mas ele falava Eu falava É isso aí A gente vai ganhar dele Vamos ganhar dele Ele se abraçava Trocava aquelas energias E ia Então Essa Essa positividade Que ele passava Essa confiança Que ele dava pra mim Puta Me colocava num pedestal Falar isso mesmo Vambora É um trabalho muito psicológico Né Você ter uma Uma mente de campeão Ele falava Focava muito nas minhas Um que eu tinha de bom Falava Seu Titi Agui é bom Isso aqui é bom Você tem que usar muito isso A sua movimentação Ele focava nisso Se você fizer isso Não tem como você perder E assim foi Porque foi uma questão De arbitragem Foi Cara Eu vou te falar Que eu fui um cara Muito azarado Com Com a arbitragem Assim E Todas as questões Tanto num colete Antiga Como até também Num sistema novo Né Sai muito prejudicado Mas é que nem eu te falo Né São coisas que passaram Que O que vale pra mim É o que eu consegui desempenhar Ali Quando as pessoas falam Meu Você foi campeão mundial Lá em 2005 Eu falo Realmente eu fui Pra mim eu sei que eu fui Né Se o árbitro deu Se não deu Pouco me importa Márcio Márcio E sobre o Panamericano Em 2007 Como é que foi A tua experiência O Panamericano Foi Uma outra história Né Aí No Panamericano Volto O que eu tava te falando No início Né Do respaldo Como a gente não tinha O respaldo necessário Que era o que Fazer intercâmbio Fazer competições internacionais Pra você Se manter no nível Não é porque eu fui Vice-campeão mundial Em 2005 Que eu ia me acomodar Eu falava pra todo mundo Falei galera A gente não pode ficar Só aqui no Brasil A gente tem que ir pra fora A gente tem que ir pra fora A gente ganhou aqui Mas vamos perder lá Porque a gente não tá evoluindo Não tá trabalhando No nível Internacional Entendeu Não adianta a gente ficar Só aqui em casa Treinando Porque a gente não vai trazer resultado Eu falo isso pra todo mundo E aí tinham vários campos Que eram lá em Minas Gerais E aí Só ali pra mim Não que não tava bom Ficar treinando no Brasil Porque atletas Dificílimo Né Treinava eu Meu irmão Diogo Douglas Marcelino Léo Tinha o Juvan Que era da mesma categoria Todo mundo na nossa cola Era um atleta bom Só que eu queria ir além Além disso Eu não queria chegar lá E ser vice-campeão mundial Eu queria chegar e ser campeão E isso é um detalhe E esse detalhe É isso que eu tô falando Sabe ir pra fora Então Foi uma época Que entrou a bolsa atleta Né E essa bolsa começou a me ajudar Eu falei Ah Eu não posso pegar essa grana Na bolsa E ficar só Comprando carro Comprando celular Comprando isso Comprando aquilo Eu preciso Investir na minha carreira Também Então eu pegava uma parte Desse dinheiro Investir na minha carreira Só que aí eu tinha um carro Lá Eu tive que vender esse meu carro Peguei a grana do carro Eu falei Eu vou pra fora Fazer intercâmbio E competir os europeus E competir os europeus Aí eu chamei uma galera O pessoal meio assim O único cara que aceitou Abraçar minhas ideias Que tinha o mesmo objetivo Foi o Diogo Silva O Diogo falou Marcio Eu também acho isso Concordo com você Vamos Vamos A gente foi lá Comprar umas passagens Os dois loucos Foi pra Europa E fomos fazer o circuito europeu E aí nesse circuito europeu A gente ganhou umas competições Perdemos outras E serviram mais como treinamento A gente não tinha o objetivo De estar ganhando A gente começava a filmar Nossos adversários E tal Filmar os nossos adversários Pra gente Saber Quais eram as técnicas boas dele As falhas Pra quando chegassem Nos Jogos Panamericanos Aqui de 2007 A gente não se assustar Com os caras Então a gente tinha Que estar filmando eles Tinha que estar lutando com eles Então foi o que a gente Foi fazer A gente vendeu nossos carros Fomos pra lá Fizemos intercâmbio E filmamos todos Nossos adversários Inclusive o nosso resultado Ele foi tão bom Lá na Europa Que eu fui campeão No evento O jogo foi campeão Do outro A galera começou A olhar pra gente Muito diferente E aí começou A surgir propostas lá Pra gente De ficar Morando lá E treinando lá Pô, não dá A gente tem que voltar Pro Brasil Não sei o que Aí falaram A gente paga Pra vocês Que era mais uma semana Aqui Então a gente tava Todo duro Sem dinheiro pra comer Sem nada Aí começou A surgir essas oportunidades O pessoal Colocou a gente Em um hotel chique A gente fez intercâmbio Com 5, 6 países Ao mesmo tempo Tudo pago Por eles Então você vê A inteligência dos carros Os caras vieram Tá bom Eles pegam Investe Falam Não Eu te ajudo Mas você me ajuda também E eu aprendo também Como é que é seu estilo Eles estavam aprendendo Um cara comigo Com o jogo E no final Foi bom pra todo mundo Aí pagaram Uma outra competição Pra gente Não sei se foi O Bélgica Open Alguma coisa assim A gente foi lá Ganhou também Então quando a gente Foi pra Europa A gente voltou Pro Brasil A gente voltou Com uma bagagem maior Muito mais confiante E aí foi onde veio Os jogos pan-americanos Na sequência Que foi no Brasil Então assim Por ser um jogo Pan-americano Um evento de peso Na nossa casa Ele se torna Um dobro de peso Pra gente Que vai representar O Brasil E a gente não quer Fazer um trabalho Mais ou menos Dentro da nossa casa Então por isso Que eu mesmo Investi em mim Eu fui atrás Como o Diogo fez E o resultado Dos jogos pan-americanos Foi o resultado Que veio Cheguei mais uma vez Numa final Com um atleta Dificílimo Que foi o Gabriel Mercedes Que é super meu amigo Da República Dominicana E também Uma luta Totalmente Uma final Totalmente Onde todo mundo Ficou falando Você foi campeão Você foi campeão Porque ela terminou Não sei se você recorda Mas a luta terminou Empatada E aí o árbitro Que deu A vitória Pro Gabriel Acho que por causa Das piruetas Talvez Pode ser Ele era um excelente Atleta Com certeza Um cara muito difícil De lutar Mas ele Deu um show A parte Aquela pirueta Doida dele Não sei o que Mas enfim E aí Eu fui pra final E fui medalhista De prata Nos jogos pan-americanos Pra mim também Foi excelente Excelente resultado E no dia seguinte O jogo foi Foi o ouro Então a gente Chegou a conclusão Assim Cara Vale super a pena A gente investir Na gente Confederação Fulano Beltano Investir Se a gente Não tiver patrocinador A gente tem que Fazer a nossa parte Se a gente quiser Atingir o nosso objetivo A gente tem que Apostar na gente Porque ninguém mais Vai querer apostar Só apostam Depois que você Traz o resultado Até que depois Começou a aparecer Um monte de patrocinador Um monte de coisa Pra gente Depois do resultado E antes Entendeu Então a gente tem que Fazer a nossa parte E fizemos E veio o resultado Graças a Deus Então Márcio Vamos falar agora Sobre Acho que é Um dos momentos Mais importantes Na sua carreira Que foi a sua participação Nos Jogos Olímpicos Como é que foi A seletiva Os treinamentos E a sua participação Foi em Jogos Olímpicos De 2008 Em Pequim Na China Então foi assim Foi passado Os Jogos Panamericanos Em 2007 Três meses depois Os Jogos Panamericanos Já ia ter a seletiva Para as Olimpíadas E aí Era um campeonato Panamericano E nesse campeonato Panamericano Só classificaria Dois atletas O campeão E o vice Simples assim Ou seja Você tinha que ir para a final Do evento E aí quando chegava lá Estava de novo lá Estava o Capitão Mercedes O cara que foi Campeon Olímpico Que é o Rodolfo Mexicano Mexicano É Tinha ali vários atletas E Tudo Cara dificílimo Os caras mais difíceis Que tinha Estavam lá Então assim A minha categoria Era 58 quilos É Em campeonatos Mundiais A gente estava trazendo Mais resultados Do que o pessoal da Europa O pessoal da Ásia Sabe A nossa categoria Está muito forte Aqui na região Panamericana Então um campeonato Desse aí É como se fosse Um mundial Para a gente Porque ele só tinha Cara fera E aí foi ali Que eu me classifiquei E aí Eu ganhei de todo mundo Inclusive eu fiz a final Com Um campeão Um cara que foi Campeão Olímpico Eu ganhei dele Na seletiva E aí Me classifiquei Para os Jogos Olímpicos Aí a badalação Dos Jogos Olímpicos Foi a mesma coisa Tudo muda em si Foi uma coisa muito bacana E os treinamentos A gente mudou um pouco De vez a gente ficar Só aqui no Brasil Treinando A gente começou A ir para a Coreia E ficar muito tempo Lá treinando Então sei lá Vamos colocar Cada Três, quatro meses A gente ia para a Coreia Ficava um mês lá Treinando Depois Voltava para o Brasil Aí competia Não sei o que E a gente não ia para a Coreia Treinava Voltava para o Brasil Ia para a Coreia Treinava Voltava para o Brasil Você vai e volta E aí sim Eu acho que foi Uma preparação muito boa Para os Jogos Porque A gente estava dentro Do padrão mínimo Com atleta de alto rendimento Entendeu? Então teve investimento Mas teve investimento Porque a gente estava falando Dos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Todo mundo se interessa Todo mundo tem resultado E aí houve esse investimento Então foi muito bom E aí Quando a gente ia para a Coreia Cara Ali assustava muito a gente Porque Por mais que você era bom Quando você chegava lá Você ia lutar com os caras Todo dia você apanhava Todo dia você apanhava Eu achava que era super rápido Era nada Quando eu chegava lá Parecia que era câmera lenta A parte dos caras Então quando eu chegava lá Na primeira semana A gente apanhava muito Muito, muito os caras Na segunda semana Já melhorava Na terceira semana A gente já estava Igual eles ali Aí na quarta semana Que a gente batia Um dia em um Apanhava no outro dia Do outro É assim É um nível muito elevado Muito elevado E aí eu acho que era isso Que fazia com que a gente Melhorasse muito Entendeu? Porque quando a gente Chegava para treinar De verdade A gente apanhava mesmo E você não gosta Quem gosta de ficar apanhando? Então no outro dia Você acordava revoltado Eu falava o que? Vou tentar Pegar esses caras Vou bater neles Não vou apanhar tudo o giro E é isso que desperta O seu interesse Em querer melhorar E aqui no Brasil Querendo não Que a gente Treinar aqui Não que a gente Bateu no outro Mas a gente estava Em um nível Mais acima Então se Que está nesse nível Mais acima Você não Não tem ninguém Te batendo Te cutucando Dificilmente você vai evoluir Então por isso Que a gente ia para lá Porque lá a gente apanhava Lá a gente queria Evoluir, evoluir E aí a gente treinava Gol Doido E aí lá nos Jogos Olímpicos A minha primeira luta Foi com Com o atleta do Irã Irã Para quem não conhece É a potência absurda mesmo No Taekwondo E aí eu achava Que ia vir um atleta Acabou vir um outro Um molequinho Um esnovo lá E Quando Um dia antes De eu competir Eu falei com o meu irmão Eu falei da chave E o meu irmão Dando aquela força Para mim Então aí chegou O meu irmão falou Está o caminho da Globo Aqui Os caras colocaram Uma baita Duma antena Fecharam as ruas Ninguém passa E a gente está Num bar aqui Do amigo nosso Aqui com a TV E está um fuso Eu zoei aqui Todo mundo esperando Para ver o seu lugar Meu Deus do céu É lógico Isso não Não tocou em nada Em mim Mas foi legal saber Essa informação De como que é importante Os Jogos Olímpicos O meu bar inteiro Estava Estava no bar Esperando Para A luta Foi madrugada Foi madrugada Madrugada Aqui Então a turma Realmente estava muito Afin de ver Botaram a churrasqueira Lá Cervejão Foi muito legal E aí Minha primeira luta Foi contra o atleta do Irã Muita gente Naquele momento Que veio minha chave Fui lá O Márcio já Vai passar da primeira Né cara O atleta do Irã O cara é muito bom Não sei o que Todo mundo Adolatando o cara E eu nem Entrava por aqui Sai por ali O cara pode ser o que for Ele entrou na maquião Aqui ele não vai ganhar É que quando eu entrei O cara Realmente O cara era muito bom O cara do Irã Ele era bem maior que eu Logo que começou a luta O cara pegou Já me deu uma Tolhou aqui na minha boca Já cortou Aqui Logo de cara Meu Deus do céu Uma chapuletada Que eu tomei Aí limparam Não sei o que Quando eu voltei Dei outra Não que ele tirou a mão Você já devolvi Na cara dele Deuvi Ela falou que o barco Quase caiu Lá nesse momento Parece a gol E aí acabou que eu ganhei Desse atleta Do Irã Aí tudo Para a minha segunda luta Que era com o atleta Da Espanha O O Antônio Ramos O Ramos Que é o puta amigão Você lembra que Dois meses atrás Eu tinha lutado com ele Também lá na casa dele Lá na Espanha Foi em Espanha Open Dois meses antes Das Olimpíadas E aí dentro Da casa dele Cara Quem pensa Tudo lá Ganhei dele Na casa dele De fazer a segunda luta Com ele A luta também Terminou empatada Fui para o Golden Punch Né O Golden Punch É quem faz o primeiro ponto Né Então eu dei um Um bandal Pegou no colete dele E sai para o lado Assim E logo de Assim que eu dei o bandal Eu já dei um contra-ataque Né Praticamente simultâneo Mas depois do meu golpe No golpe pegou Depois pegou o dele É marcar o golpe dele Enfim Também não consegui Medalhar nos Jogos Olímpicos Então se tivesse um Um vídeo replay Tu tinha levado Tinha levado Por exemplo O colete eletrônico mesmo Sim Elevado tranquilamente Tranquilamente Né Então por isso que eu falei Lá no início Que eu não tinha muita sorte Com Questões de De árbitro e tal Mas Faz parte do jogo Eu sabia que eu tinha dado O meu melhor ali Tinha feito o meu melhor Para mim Aquele golden point Também para mim Eu ganhei Você entende? Então para mim Está tudo tranquilo Não vem a medalha Mas a minha consciência De ter feito o meu melhor Representar o meu país No melhor Isso aí Não tenho sombra de dúvida Que eu fiz Com certeza Como sempre Quem foi o campeão Foi o mexicano Eu tinha ganhado dele Lá na seletiva Para as Olimpíadas Então assim Você vê que O nível da região Pan-Americana É o que estava Dominando ali Tanto em Mundial Quanto em Jogos Olímpicos A região Pan-Americana Está muito forte Então tinha dia Que eu ganhava de um cara Tinha dia Que eu perdia Para aquele cara E vice-versa Era assim que rodava o negócio E infelizmente Nos Jogos Olímpicos Eu não consegui Uma final Iniciar medalhista Mas para mim Só de ter chegado ali Ter feito o meu melhor Estava de bom tamanho Então teve Também uma fase Muito boa Sua Que é ter conquistado Também o bicampeonato No US Open É O US Open É o US Open Para quem não conhece Também é um evento Cara Muito difícil O nível é muito elevado Muito elevado E aí um evento Que ele Parece muito Um campeonato mundial Para a quantidade de países Que estão ali presente O nível Da galera E por fim A quantidade de lutas Que você faz Para você ser campeão Por exemplo Do US Open A pena do caso E da categoria Você vai fazer De seis a sete lutas Então Na minha primeira Eu fiz seis lutas E Quando eu ganhei Na minha segunda Eu também Foram seis lutas Foram pouquíssimos Os brasileiros Que conseguiram ter Duas vitórias Em US Open Então fui duas vezes O couro Em categorias diferentes Uma vez em 58 Uma outra vez Até 63 Mas para mim também Foi maravilhoso Esse resultado Uma grande conquista Realmente E assim E após a Olimpíada Como é que foi? Então cara Após a Olimpíada Ela dá um baque Porque você Sua vida é toda Dedicada Só aquilo ali Só o esporte Não tem como Você ficar fazendo Outras coisas Trabalhar Então como a gente Tinha a bolsa Atleta Ela dava um suportezinho Que me mantinha Mas Quando acabou A Olimpíada Que eu puxei Meu extrato do bancário Que eu vi Minha Situação real Estava duro Sem dinheiro Para nada Então assim Sem medalha E duro Aí ferrou Aí deu uma broxada Aí me deu vontade De desistir do esporte Naquele momento Porque A gente não via Uma perspectiva De você ter um carro bacana De você ter uma casa E dar uma estrutura Para a tua família Eu não conseguia ver isso Se não fosse trazer Uma medalha internacional A gente não trouxe Então você cai nessa Nessa realidade Não que o jogo de Olimpíadas É ruim Pelo amor de Deus Mas a pessoa precisa Se preparar Para o pré Durante E o pós ali Dos jogos Porque é um tapa na cara Mesmo A pessoa acabou sofrendo E aí graças a Deus Nesse Quando eu pensei Em Paracífrica Quando começou O exército brasileiro Eles começaram a montar Equipes De várias modalidades Pegar Os melhores do vôlei Montar uma equipe Os melhores do judô Montar uma equipe E fizeram a mesma coisa Com o taekwondo E aí graças a Deus Eu estava no auge Da carreira Meu irmão também E aí eles colocaram A gente Fazer parte do exército Então Em resumo A gente recebia Como um sargento A gente fez o curso Sargento Estagiamos lá na AMAN Se formamos lá na AMAN Só que a gente Não atuava Como um sargento do exército A gente só Representava em competições No exército brasileiro E a gente recebia Como um sargento Então isso Veio a somar A bolsa atleta Com o salário Que a gente tinha Lá do exército Aí voltei a respirar de novo Falei Ah Dá pra continuar No esporte Só que aí você Vai ficando velho Já estava na época Lá em 2008 Eu estava com 28 anos Aí continuei Mesmo assim Eu continuei Em 2010 Aí eu fui Pro Campeonato Mundial Militar Em 2010 Que fui lá no Canadá E Por fim Nessa competição Eu me tornei Campeão Mundial Militar Uma competição Oficínima também E que é Um título Que eu queria ter Eu fui campeão mundial Entendeu? E Atletas muito difíceis Tem Coreia Tem Irã Assim Todos os caras Que estavam no Mundial O Nipeiro Eles estavam lá No militar Mesma coisa Não mudou nada E eu consegui ser campeão mundial Em 2010 É Márcio Então Em 2011 Você disputou Os Jogos Mundiais Militares Que aconteceu aqui no Rio de Janeiro Isso Em 2011 Foi os Jogos Mundiais Militares E foi uma outra competição De altíssimo nível Na qual estavam todos os países Coreia Irã Os mais difíceis Estavam todos lá E daí A gente fez uma preparação Nossa preparação Foi mais voltada aqui No Brasil mesmo Né A gente fez alguns intercâmbios Também Acho que foi no México Se não me engano Fizemos algumas Algumas Disputamos alguns Open Pra que esses Opens Servisse Como treinamento Pra gente Focando Nesses Jogos Mundiais Militares Jogos Mundiais Militares Ele Não deixa desejar em nada Em relação aos Jogos Olímpicos Né O nível É altíssimo A estrutura Que fazem É a mesma Dos Jogos Jogos Olímpicos É muito legal Muito legal E aí Mais uma vez Esse evento Ele foi aqui no Brasil A responsabilidade Ela dobra Querendo ou não O exército Brasileiro As forças amadas Eles dão uma Não quis uma cobrada A gente quer fazer Trazer um melhor resultado Então a gente treinava Igual o louco Treinava muito Muito De verdade mesmo E aí Mais uma vez Eu fui Com uma Foi pra final Desse Acho que foi pra final É Fui prata Nem nem mais Foi prata É Medalha de prata Eu fiz a final Mais uma vez Com coreano Também Deu uma briga Na minha luta Lutando com coreano Não fuso erro Mas já era eletrônico Ou não? Já era eletrônico A semifinal Fiz a semifinal Com o Irã E depois a final Com o Coréia Ginásio lá Também lotado Estava sendo televisionado Nossa Foi um evento Muito bacana Muito legal Que para mim Equipo Exército Foi um Resultado também Muito marcante Porque querendo ou não Para você se manter No exército Você depende de resultado Você não trouxer resultado Não tem porque Você continuar Os caras te mandam Embora mesmo E aí Isso fazia com que A gente Se forçasse Se cobrasse mais Para ter resultado Porque É uma fonte de renda Nossa Ninguém quer perder Sua fonte de renda Porque a gente depende Daquilo Então eu treinava O gol louco E graças a Deus Eu trouxe esse resultado Então eu tinha sido campeão Mundial Militar Depois eu fui medalhista De prata Nos Jogos Mundiais Militares Como se fossem Olimpíadas dele E aí depois veio Em 2012 Teve a Acho que em 2011 Em 2011 Teve a Seletiva Para a Olimpíada 2012 Teve toda a polêmica É Então Na seletiva Os Jogos Olimpíada 2012 Foi A foi realizada Lá no México E aí Teve uma confusão Muito grande Lá na Na qual Eu estava lutando Com o mexicano Na casa deles O presidente Do país Lá No evento Nossa Os caras botaram Uma pressão Absurda Né E aí Ainda não era Né Na verdade Nessa época Não era Eles não usaram lá O colete eletrônico Se não me engano Foi tradicional Foi tradicional Porque O que aconteceu Era a luta Que decidia Né Quem que ia Para o jogo Olimpíada Ou eu Ou o mexicano Então a gente Estava na casa Dele Estava falando Com o presidente Do país Lá Estava aquele Vinácio Estrumbado Não conseguia Nem ouvir Meu técnico E aí O tempo inteiro Na Primeiro No round No segundo round Eu sempre mantive A frente dele Né Então Em determinado Momento Lá Que eu Estava à frente Dele Os lábios começaram A roubar De uma tal forma Descarada Tão descarada Eu lembro Que eu Batia nele Assim Dá um bandal E clinchava nele O cara lá Dava a falta Para mim Dava o bandal Saia para trás Devia me pegar O cara parava a luta Dava a falta Tudo era a falta Para mim Tudo que eu fazia Então eu falava Se eu clincho É falta Se eu saia é falta Se eu faço Estépto é falta Só no acalteando E olha lá Caramba Você vai ganhar Nesse cara aqui Nossa O cara roubando O cara roubando Descaradamente O mal Que deu um chute Na cabeça dele Assim caindo Pegou na cabeça dele Não marcaram Aí o cara deu falta Para mim Mas a pior parte Foi uma parte Que foi assim O árbitro tinha parado A luta Por um determinado Momento lá E aí Nessa que ele parou A luta Ele pegou Camão assim Separou os dois atletas Camão assim Entre os dois O atleta do México Tirou a mão dele E veio me chutando Esse jogo louco Tom, tom, tom Tom Tirou a mão do árbitro Não deu falta Para o cara E ainda deu os pontos Para o moleque Aí para mim Ele foi Foi o fim do mundo Aí No finalzinho Eu estava ganhando Ainda mesmo assim Estava ganhando No finalzinho Faltava Dois segundos Para acabar a luta Ele viu Vindo Você vai perto de mim Eu peguei Só deu uma escorada Nele Na cintura dele E ele deu um giro O mundo olhou Eu vi o giro Vindo assim Peguei Só tirei Passou perto de mim Bem perto Mas não tocou em mim O chute dele O cara foram lá E marcaram esse ponto Para ele Nossa Ali para mim Foi o fim Porque Uma coisa que não pegou O ginásio Ficou Ficou em silêncio Sabe Nossa Todo mundo comemorou Porque Saiu o ponto Para ele Então sai naquele ponto Ele foi o campeão Mas depois Todo mundo do ginásio Descia e vinha falar comigo Pedindo desculpas Falou assim Me perdoa Aquele chute Realmente não pegou Marcaram Vocês me desculpem Um monte Mas assim Um trilhão de gente Vinha falar comigo Eu Tartame lá chorando Todo mundo Querendo vir falar comigo Falei Pelo amor de Deus O negócio foi tão feio Tão feio Tão absurdo Que o próprio Comitê Olímpico Brasileiro Entrou na justiça Esportiva Que foi julgado lá Na Suíça Para Para rever o caso Porque foi uma coisa Muito descarada E aí Acabou que Uma semana antes A gente embarcar Para os Jogos Olímpicos Porque A gente achava Que ia reverter Os caras falaram Que não Deu reverso Na minha luta E não conseguiram E aí Eu não pude Para os Jogos Olímpicos Para mim Foi um momento Como se fosse um fim Na minha carreira A gente não estava falando De uma vaga De um campeonato Nacional Alguma coisa do jeito Estava falando Uma Olimpíada Era o meu sonho Tinha treinado Bom louco Para aquilo ali E aí A justificativa Dos caras Falou que A qualidade Do vídeo Não era muito boa Que no vídeo A gente não tinha Uma certeza Se pegou Se não pegou Mas que eu Mantei o resultado Sei lá Ok Enfim Com o Fuso E acabou Eu não fui Essa minha luta Foi uma coisa Tão feia Que Quando eles começaram A colocar o colete Eletrônico Mesmo de fato A minha luta Foi muito utilizada Como exemplo De como Que a arbitragem Ela influenciava Na questão De resultado Você já falava Como é que isso aqui Como vocês deram Falta com isso aqui Como que você diz Que esse chute aqui Pegou na cabeça Do brasileiro Eu sei disso Porque eu tinha Um amigo meu Que tava lá dentro Ele me falava Que em todos os cursos Que tinha lá Falava só a minha luta De exemplo Colocava a minha luta Direto de exemplo E esse vídeo Dá pra ver né Esse vídeo Dá pra ver É exatamente O que você falou Eu fui muito prejudicado Com o árbitro Nessas questões Eu me senti muito Injustiçado Por conta disso Mas eu achei legal Porque o comitê Também me deu Esse respaldo Os caras foram pra sempre Os caras viram Que a vaga era minha Brigaram Sim E sobre a aposentadoria Como atleta De alto rendimento Como foi esse processo Cara Foi chegando Um determinado momento Que o meu resultado Já não era mais o mesmo E como eu lutava Até 58 Que eu também Isso meio que Matava um pouco Desde os meus 16 anos Que eu fazia dinheiro Então Durante anos 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 Sempre lutando Até 58 58 58 Isso dava uma Uma prejudicada Também no corpo Assim E no mental E aí chegou uma hora Que meus resultados Também já não foram Mais sendo o mesmo Falei Ah Tá na hora de Aposentar E aí essa fase De transição É uma fase Muito complicada Quando você se dedica Sempre a mesma coisa Ali E você às vezes Não tem um plano A Um plano B Um plano C Isso Acaba prejudicando um pouco Então Pra gente parar Assim Fui perdendo a bolsa Atleta Lógico Perdi o exército Perdi não sei o que Ok A minha sorte Que nessa época Eu e meu irmão A gente se formou De opção física Fizemos pós-graduação Durante essa estada toda No esporte A gente tem uma academia Aqui em São Paulo Assim A gente foi fazendo Também o nosso Paralelo a isso A gente foi fazendo Um plano também Quando a gente parar A gente A continuidade do esporte Então a nossa ideia Era parar E trocar a academia Só que aí O patamar que você chega Quando você tem Bolsa atleta Exército Não sei o que Você quer manter Academia às vezes Não te dá Esse mesmo nível Financeiro Nossos custos Era 100% Altíssimo Então A gente E meu irmão A gente sofreu muito Nessa questão de transição E Até você Se achou no mercado Então Hoje Hoje a gente Comenta isso Da Da Band Como foi mencionado No início A gente vai cobrir Também o gol Os olímpicos A Band paga Para a gente De forma profissional Contravo Tudo certinho Tem A gente muito Chamar também Para dar Seminários Palestras A gente ainda De tecpondor A grande maioria Todos pagam A gente cobra Com o valor X Então é mais uma forma Deve cobrar É mais uma forma De se manter Então assim Todo mundo Dentro do esporte A gente está mais Voltado para isso Palestras E TV Aí agora A gente está Com um projeto E o meu irmão Que a gente Que é o que nos Dá renda Hoje mesmo Forte É compra e venda De carros Então a gente A gente compra Carro de leilão Arruma E põe para vender Então o trabalho Com BMW Mercedes É um nível A classe mais premium Vamos colocar assim E é onde vem Nossa maior fonte De renda É disso daí E agora a gente Abriu Para várias Pessoas Pessoas Atletas Inclusive atletas A gente está tendo reunião Com várias deles Para eles investirem Também Tem atletas Que ganham muito dinheiro A gente ganhou Muito dinheiro Os caras Acabam aturrando tudo Não tem muita cabeça Aí quando o cara Encerra a carreira Ele não tem uma academia Como a gente tem Ele não tem o dinheiro Para comprar os carros Que a gente tem Para poder se manter Que nem a gente se mantém hoje O cara se vê Totalmente desestruturado Então Tanto nas minhas palestras Tanto com o meu irmão Que a gente dá A gente Comenta muito sobre isso Para os atletas Eles precisam se preparar Não só para as competições Não só para os resultados Mas para o antes Durante e depois da vida Também Porque Quando o cara encerra a carreira dele Se ele não tiver Um gerguardo da Nari Ele está lascado Se ele não tiver Uma formação acadêmica Ele está lascado A menos que tenha Uma pessoa por de trás Que banque No nosso caso A gente nunca teve Mas a gente sempre teve Essa consciência De ter uma estrutura financeira Paralela ali Então o dia que a gente encerrar Eu tenho que ter dinheiro Para tocar a minha vida Qual o conselho Que você tem Para dar para os taekwondistas Os atletas De alto rendimento Que estão por aí O conselho que eu dou Para os atletas Primeira coisa É eles acreditarem neles Eles acreditarem no sonho deles Mas tem um momento Que ele fala assim Eu quero ser atleta Mas tem que ter em mente Que ser atleta Não é uma coisa fácil Mas você sai falando Por aí que eu sou atleta Que eu sou Cara, grande atleta É uma coisa sofrida Muito sofrida O cara tem que fazer dieta O cara tem que treinar Ele amanhece dolorido Vai passar o dia dolorido No outro dia Não vai estar bom Vai estar dolorido E o dia que o cara Não tiver dolorido É porque ele não treinou Forte o suficiente Não é uma tarefa Muito fácil Mas o conselho que eu dou É isso Para eles focarem Para eles treinarem E estudarem muito Hoje, com essa comodidade De internet, cara Eles podem ver luta As lutas que eles quiserem Eles têm na palma da mão Estudarem atletas diferentes Pegarem coisas Que eles acham Que eles são capazes De fazer Um atleta que ele viu E falou Se atleta fez isso Titeague desse cara E assim, assim, assado Pô, eu tenho condições De fazer esse titeague aqui Vai lá e treina Melhora A segunda coisa Investir na carreira Não adianta o cara Ficar só treinando Aqui na casa dele Que aí vira comodismo Fica tudo fácil Você treinar em um lugar Onde você bate em todo mundo Tá bom É legal, não é legal? Você está batendo em todo mundo Difícil é você treinar Em um lugar Onde você apanha todo dia E é lá que está O lugar certo para a pessoa Para quem quer evoluir Entende? Então, por isso Que eu vendi meu carro O jogo vendeu Minha mão já Também investiu muito Do dia inteiro Lá é para fora Para poder melhorar Então, o que eu digo Para os atletas é isso Quer investir Com a mesa da seleção Quer representar O melhor do seu país Faça isso Muito bom Mas faça com amor Invista Deus o seu melhor Porque só assim Você chega no resultado Deus é justo Se você batalhou Você vai chegar Se você não batalhou E só enrolou Você não chega E vocês devem saber Mas eu fiz uma pequena pesquisa Aqui sobre o que Quer dizer Venceslau Já fez essa pesquisa? Não Venceslau Quer dizer Coroado de glórias Ou entrelaçado nas glórias Venceslau É um nome com orelha doslavos Significa coroa E eslava Olha Vocês são coroados de glória Ah, graças a Deus É uma família aí De homens dedicados E que tem muita Muita coisa para passar Eu queria conhecer Eu queria conhecer A tua Opinião Sobre como o Taekwondo está hoje Mas da seguinte forma Como era antes Na tua época Que não tinha coleta eletrônico E tal Se a pancada era muito forte E como foi passando E como está hoje O que você acha Que vai acontecer Daqui para frente Cara Essa é uma boa pergunta É uma pergunta Que todo mundo faz Para a gente O Taekwondo Que eu conheci É o Taekwondo Da pancadaria Que é o sem colete eletrônico Então O nível de força Que se usava Antigamente Não é o mesmo Que se usa hoje Mudou absurdamente A importância Da velocidade Antigamente De um chute Talvez Na mesma de hoje Mudou muita coisa Então Eu acho que O Taekwondo antigamente Era muito mais dinâmico E muito mais atraente No meu ponto de vista Foi por esse Taekwondo Que eu me apaixonei E o Taekwondo de hoje Não que ele seja ruim Mas eu não vejo ele Tão atrativo Como era O Taekwondo de antigamente Só para você ter uma ideia O Taekwondo Ele dava tanta audiência Naquela competição Que a gente começou No início Lá da Band A Band Comprou Junto com Com o comentário Com o brasileiro E transmitia Todo domingo Lá Praticamente quase Todo domingo O Taekwondo Todas as lutas De Taekwondo De judô Mas o Taekwondo Era um desporto Que dava muita audiência Porque é muito dinâmico Todo mundo queira ver Não estava muito rápido Aquela trocadeira De chute E tal Isso foi Eles foram percebendo Que Taekwondo Dá muita audiência Tanto é Que de domingo Se não me engano A pessoa começou Perder a audiência Para a Band Então assim Eles estão voltando Ele sempre deu muita audiência Pela dinâmica Hoje Com o colete eletrônico Eu acredito que é mais justo Talvez o que eu sofri De não ir para os Jogos Olímpicos Que não mencionei A minha final Com o coreano Isso e aquilo Talvez eu não teria sofrido Seria uma coisa mais justa Não dependeria dos árbitros Depende de ter sido campeão mundial Depende de ter participado Dos Jogos Olímpicos de 2012 Enfim Poderia ter mudado o resultado E ao mesmo tempo Que ficou mais justo Ele ficou Para algumas pessoas Menos atraente Né Esse negócio de ficar Só liguei na perninha E tal Não sei o que Ele se tornou um pouco Menos atraente E por que eu falo isso? Porque eu quero Criticar o tecundor Não, pelo contrário Até hoje eu gosto Tecundor Tem lutas que são Maravilhosas de assistir Tem lutas que não dá Para assistir Simples assim Né Então Quando eu falo isso Eu falo baseado em que? Em audiência Se ele dá audiência ou não Então como eu trabalho Lá na band Vindo com meu irmão Várias vezes Eu estou comentando Luta Tem luta que não acontece nada Eles não jogam os zoninhos Um liguei na perninha aqui Outro liguei na perninha dali E não sai nada Aí os caras da banda falam assim E aí Marcio? É isso mesmo? Ficam só os que liguei na perninha Não acontece nada E como é que é? Como é que não é? Falo Não, vai acontecer Veja bem Eles estão se estudando Eu queria aquele fuso Mas no final não acontece nada Não aconteceu Aí daqui a pouco Os caras falam assim pra mim Ah, então vamos sair aqui do Taekwondo Vamos lá pro hipismo agora Ao vivo Não sei o que Porra Pro hipismo Você perder pro hipismo Só pra ganhar de quem? É verdade Então assim Não é querendo falar mais Tem que dar audiência Que nem ele dá Ele tem que ser atrativo Né? Quando você pega o turco louco lá O iraniano lutando Ele quebra pau Não sei o que Essas lutas elas dão audiência Isso é importante Por que que é importante? Porque o Taekwondo Ele só se mantém Se ele tiver audiência Nos Jogos Olímpicos Se ele não tiver audiência Não tem por que ele tá lá Então o que que acontece? Vão tirar o Taekwondo Eu espero que isso não aconteça Espero que evolua Que ele continue Tendo audiência E que ele continue Sendo um esporte olímpico Se ele sair das Olimpíadas Acabou a graça Acabou o investimento Acabou tudo Ele volta a estar casero Então assim Eu acredito que ele tem que mudar Algumas coisas Nesse colete eletrônico E fazer com que ele fique mais dinâmico Que aí é o seguinte Márcio Eu e algumas parcerias Importantes no Taekwondo Criamos uma medalha Chamada Taekwondo Legend Que é a lenda do Taekwondo E estamos realizando Essa série de entrevistas Com pessoas que realmente merecem Que contribuíram pra Difundir o esporte Que conquistaram medalhas Ou que Tem alguma história Muito importante assim Pra se contar No Taekwondo do Brasil E você é uma dessas pessoas Não só pelo fato De você ter Ido pra Olimpíada Ter sido vice-campeão mundial Um dos poucos Que eu considero você Um campeão mundial Independente De qualquer coisa Pela história que você contou E eu também já vi Muitas vezes E a primeira luta Que eu vi na vida Na televisão Como eu disse Foi uma luta sua Tá sendo um prazer Pra mim aqui Tá nessa posição de hoje Pelo amor Que eu tenho a esporte E você é uma lenda Do Taekwondo Você e seu irmão E outras pessoas Que vamos entrevistar E nós temos uma medalha É um certificado muito bonito Que foi feito E tá sendo confeccionada A medalha Que ela é tão especial Que vai demorar mais uns Trinta dias aí Pra estar pronto Que legal E eu tô Eu tô te enviando isso E disse até pra Pra Marcel Pra vocês fazerem Uma espécie de cerimônia Que é representando o seguinte Eu tô falando Em nome de todo Taekwondo Um jornalista brasileiro Que conhece a história De vocês Todo mundo que é fã Do esporte Dizer que nós reconhecemos O que vocês fizeram E o que vocês ainda Podem fazer Tudo Nós reconhecemos E isso é só um símbolo Desse reconhecimento Que vocês dedicaram A vida aí Desde criança Que estão nessa E estão até hoje Com as palestras Com tudo E isso é muito importante Pra nós Pra todos nós Então esse vídeo Que você viu Como uma forma Da gente eternizar isso Então eu queria Que vocês fizessem Uma cerimônia Com os pais de vocês Que a gente sabe Que foi quem mais Apoiou Vocês aí No Taekwondo Então se não fosse A cabeça dos pais De vocês Não teríamos Um vice-campeão mundial Em 2005 E um bronze Em 2007 Com certeza Entende Então assim A gente entende isso também E seria bom Até nesse momento aí Vocês realizarem Essa Uma forma de Sabe De concretizar isso Um simbolismo Até pra vocês Como família mesmo Mas pra gente Com uma forma de De dizer que foi feito Foi dado o devido valor A vocês Obrigado Fiquei contente Você Fazer esse tipo De trabalho E lembrar também Dos atletas Que hoje Não estão mais atuando Lá Diretamente No Esporte De alto rendimento Mas que fizeram Parte Que abriram portas E que Continuam ainda De alguma forma Incentivando Essa galera Que estão vindo Igual quando eu fiz Uma palestra Agora Pra atual seleção Mesmo A Natália me convidou Fui lá Passei toda a minha experiência Rapaziada No final Sentia aquele aplauso Dos caras que estão Indo hoje Para as limpezas Que são Muito legal Depois cada um Me chama de canto Tira uma dúvida Aqui Tira uma dúvida Ali A gente se sente Importante E sabendo Que a gente está Podendo somar De alguma forma Então você também Nos homenagear Com essa Medade Para a gente É uma satisfação Muito grande Mexe um pouco O nosso ego Também É gostoso A gente Receber E ver Que as pessoas Reconhecem O que a gente já fez Então queria te agradecer Também Não só por isso Mas também Pela sua iniciativa E que você também Tem muito sucesso Nessa Uma empreitada E vamos ver O que é que vem Nos jogos Qual a tua A tua expectativa Com a nossa equipe Cara Das melhores De verdade Por mais que eles Trabalhem As equipes Trabalhem separadas Eu sei que as pessoas Que estão ali De frente Tanto o pessoal Da Carme Com o Nicolas Lá pro Netinho Como dos Do Steel Brothers Que são meus amigos São pessoas Que eles fazem O que a gente fez Cara São 100% Taekwondo Estão 100% focados Estão fazendo intercâmbio Com os outros países Os irmãos lá Estudam muito Estudam muito Eles sabem muito O que estão fazendo Com a Carme Com o Nicolas Então eu estou muito confiante Mas é que não falo Jogos Olímpicos É uma competição Muito difícil Muito difícil Então Eu acredito Que todos Que estão indo lá Eles têm Total condição De trazer medalha Para o nosso país Porque é um taekwondo novo E os taekwondo novos Estão muito bem adaptados Tanto é que os resultados Dele em Santa Eviores Foram isso daí Então eu acredito Que vem medalha Com certeza Eu também estou Nessa expectativa Eu quero assistir Você comentando Vou botar na band E algo melhor Do que Eles estão se estudando Com certeza Obrigado Obrigado.